A Joana foi... Se liga, se liga. ...algunas entrevistas. A galera do BNX, tanto o Antoninha, o José, o Mano Pé, o que o Guilherme vai te matar, o que o Guilherme vai te matar. Saindo a primeira vez a esquadra da Oi, representando aqui também, mostrando um pouquinho de radicalismo aéreo.